Oi gente, que é vissão e muito feliz é mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês uma tag aqui no canal. Mas, Bibi, por que essa tag não saiu no canal de tag, no canal de vlogs, no caso, né? Porque essa tag é uma tag de Minecraft, sim! E quem me indicou pra fazer essa tag foi o Poki, então o canal dele vai estar na descrição e eu tenho que indicar mais três pessoas pra fazer essa tag, tranquilo? Então eu decidi indicar o Total, o Bros e a Coelha. Então vão lá no Twitter dele, no canal dele, colocam os comentários e tweetam pra ele falando que eu desafiei eles pra fazer essa tag. O canal dos quatro não tá na descrição, do Poki e do Total, do Bros e da Coelha. Bom, galera, nessa tag do Minecraft, no caso, eu tenho que falar como que eu conheci o Minecraft e como foi a minha primeira vez jogando Minecraft e tudo mais. Bom, tudo começou num belo dia de sol que eu estava sentado... Eu lembro da cena, cara, eu lembro da cena, cara. Eu tava sentada no sofá, quando meu sofá era azul ainda, agora ele é amarelo, não, ele é bege. Eu tava sentada lá no sofá e eu tava procurando uns joguinhos, porque a gente ia viajar e tudo mais e o Gag também tava. E aí ele me mostrou o jogo Minecraft no celular, sim, no celular. Eu comecei a ver aquele jogo e eu falava, cara, que jogo complicado, como que se joga isso daqui, cara? Como que se joga isso daqui? Por eu não saber jogar o jogo, eu parei de jogar e tudo mais. Depois de um tempo eu comecei a tentar jogar e tal, e eu consegui e eu fiquei viciada. E eu lembro da minha primeira casa no Minecraft, galera. Quando eu comecei a jogar Minecraft no celular, foi justamente quando lançou o Minecraft no celular. E o Minecraft no celular era basicamente o seguinte. Eles colocavam um mundo, eu acho que era mil blocos, era um quadrado assim, era mil blocos pra cada lado. E no final do mundo era uma parede invisível onde você conseguia ver o céu só. Ou seja, era plano e aqui a parede era de céu. E aí a minha tática linda, maravilhosa, pra não precisar fazer tocha, era o quê? Fazer casa na borda do mundo. Por quê? Porque quando ficava de dia, iluminava sua casa. Então a gênia fez o seguinte, caiu um buraco pra baixo na borda do mundo. Aí a minha casa era terra, terra, terra e void, né? E aí quando ficava de dia, ficava iluminado e tal, os debaixo lá da terra. Nossa, era sensacional. Uma arquiteta, nossa senhora. E não tinha muito o que fazer, por quê? Porque não tinha redstone, não tinha nada, não tinha praticamente nada no Minecraft. Beleza, eu fui jogando e tudo mais. Aí eu ficava na escola, tipo nos recreios, eu ficava minerando o recreio inteiro procurando diamante. Toda vez que eu achava o diamante, eu fazia um escândalo. E eu me achava top da... Nossa, se eu achasse um diamante no recreio, a próxima aula ia ser linda, maravilhosa, cara. E era muito legal, tranquilo. Isso foi minha época com o Minecraft no celular. Depois disso, eu tava no colégio jogando Minecraft no celular e um amigo tava andando pelos corredores perguntando pra todo mundo quem jogava Minecraft no multiplayer, pra jogar com ele. Ninguém jogava Minecraft. Eu era a única menina que sempre jogou Minecraft. E sempre tinha os outros meninos e tal, mas uns 10 minutos do meu ano inteiro que jogava. Quando ele saiu perguntando quem jogava Minecraft no multiplayer, eu fiquei tipo... Como assim dá pra jogar Minecraft no multiplayer? Porque naquela época eu não tinha como jogar pelo celular no multiplayer. E aí eu fui correr atrás e tudo mais. E aí quando tinha aula de informática, eu sempre tentava baixar o Minecraft e um amigo tentava ensinar pra mim como jogar Minecraft. Só que ele se irritava no meio e nunca ensinava até o final. Ou seja, eu tinha que correr atrás de como baixar o Minecraft. E naquela época eu não sabia nem o que era o Windows. Mentira, vai. Eu sabia o que era o Windows. Mas eu era total noob no computador. Eu era muito noob. Muito, muito. Eu sabia abrir o Google. Só. Aí eu pesquisava. Clique jogos. Tinha um botão lá. Ir. Alguma coisa assim. Não era nem o Enter. Era um botão de ir. Só que dava pra apertar o Enter. Eu apertava o botão de ir. Bom, voltando ao assunto. Depois de muito tempo eu consegui baixar a Craftland, né? Que é o Minecraft pirata. E aí foi uma alegria só. Só que o Minecraft no computador é muito mais complicado de você jogar. Porque o Minecraft no celular, se você tem todos os itens necessários pra fazer uma espada, ele faz a espada. Você não precisa fazer todo o craft no crafting table. Então era totalmente diferente. Pra mim era outro jogo no computador. O que que eu fiz? Tinha uma amiga minha. Ah, verdade. Era eu e essa amiga que jogava Minecraft. É a Gica. Um beijo pra Gica. Desse tamanho. A Gica. Ela fez simplesmente um livro. Um livro com um monte de páginas ensinando todos os itens do Minecraft e como fazer tudo. Aí eu escrevi lá. Quando você entrar no mundo, você tem que fazer uma crafting table. Pegando madeira bruta e refinando ela. Quando você apertar o E, você coloca madeira em todos os slots do craft. Fazendo assim uma crafting table. Depois da crafting table, você pode fazer uma picareta de madeira. Mano, ela escreveu um livro pra mim de como se jogar Minecraft. E por incrível que pareça, eu consegui aprender. Eu queria muito ter esse livro. Pra eu poder ensinar meus amigos. Vivi, eu não sei jogar Minecraft. Toma. Eu não tenho paciência pra ensinar. O meu pai foi a única pessoa que eu tive paciência pra ensinar. E foi assim que eu aprendi a jogar Minecraft. A minha casa no Minecraft do computador, minha primeira casa era o seguinte. Era também um buraco no chão, só que era um bagulho mais bonitinho. Tinha escada, tinha uma porta e tudo mais. A minha primeira casa no Minecraft do computador, foi também um buraco pra baixo. Sim, foi um buracão. Era um buracão enorme, uma casa enorme assim. Nossa, uma mansão debaixo da terra. Feita de terra, então não era bem uma mansão. E do lado tinha uma mini caverna. Que na verdade não era uma caverna, era um buraco. Um pouquinho grande. Onde tinha um pocinho mínimo de lava. Nossa, eu cheguei na escola falando. Gica, mano, do lado da minha casa tem lava. Aí eu falo assim, sério? Nossa, escava em volta dessa lava toda. Porque você vai achar diamante. Na camada da superfície, achar diamante. Nossa! O que a burra fez? Foi lá e passou o dia inteiro escavando a lava na altura zero. Assim, Y zero, tá ligado? Eu passei um tempão porque eu era diamante e não tinha diamante. Aí eu criei o meu segundo mundo no Minecraft. O meu segundo mundo era... Mano, era zica, na moral. Tinha um riozinho e aqui tinha tipo uma montanha. E aí eu fiz uma casa nessa montanha aqui, ó. E tem uma sombra na minha cara. Eu fiz uma casa nessa montanha. Só que era uma casa muito fera. Por quê? Porque a porta dela e toda ela em volta, assim, ela era meio abertinha. Tinha tipo uma varanda. Era toda lotada de cacto. Era tipo, passo vazio. Cacto, 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 cactato. Montanha, casa. E aí foi nesse dia que eu saí pra andar e tudo mais. E eu domestiquei lobinhos. Eu domestiquei... Eu domestiquei 12 lobos. Sim, 12 lobos. O que a anta fez? Foi entrar na casa. Tinha os cactos. Os lobos me seguiram. Morreu todo mundo no cacto. Fiquei triste. Fiquei bem triste. Aí depois, o que eu fiz? Eu saí de novo pra procurar mais lobo. Tranquilo. E depois, esses lobos bugaram. Simplesmente, eles não levantavam mais. E eles ficavam dentro da minha casa e não levantavam. Só que essa era a casa que eu mais gostava. Sério. Era... Nossa. Tinha paixão por essa casa. Era muito fera. Então é isso, galera. Foi assim que eu conheci o Minecraft. Minhas primeiras mundos de Minecraft e tudo mais. Então eu passo essa tag pro Total, pro Broz e pra Coelha. Beleza? É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu!